Bom dia, galerinha! Hoje, quinta-feira, a gente vai começar pela correção da aula passada, que foi segunda, a gente trabalhou sobre quadriláteros. Então, só para recapitular o que nós aprendemos sobre o que é quadriláteros. Quadriláteros são aquelas formas geométricas, a figura geométrica que tem quatro lados, quatro versos e quatro ângulos. Então, só recapitulando para vocês lembrarem, tá certo? Na primeira questão, nós iremos dizer se ele é um paralelogramo ou se ele vai ser um trapézio. Recapitulando o que são paralelogramos, são quadriláteros que têm os lados opostos paralelos, né? Então, e um trapézio tem um par de lados opostos paralelos, certo? Na primeira questão, você vai enumerar corretamente. Letra A, paralelogramos. Letra B, trapézios. Na primeira questão, você vai colocar se ele é um trapézio ou se ele é um paralelogramo. Vamos lá. Na primeira questão, nós iremos ler aí. São quadriláteros que têm apenas dois lados paralelos. São o quê? Isso vai ser um trapézio. Letra B, beleza. São quadriláteros cujos lados opostos são paralelos. Nós iremos ver que ele é um paralelogramo, tá? Esses quadriláteros se diferenciam de acordo com os ângulos e os lados que possuem. Quais são? Trapézio, né? E esses quadriláteros têm como exemplo o quadrado, o losango, o retângulo. São paralelogramos. Então, a sequência vai ser essa daqui, tá certo? E o que é um quadrilátero? Um quadrilátero, ok, acabei de falar, revisando. É uma figura geométrica, você vai colocar. É uma figura geométrica, que tem quatro ângulos, quatro lados e quatro vértices. Então, nós iremos ver. Na terceira questão, a gente vai colocar o nome de todas as figuras geométricas aí, que são todas quadriláteros, tá bom? Então, na terceira questão, a gente vai corrigir agora, tá? Você vai dizer, qual é a primeira figura? A primeira figura vai ser o quê? Essa figurinha aqui, ó. Tá? Que nome de figura é essa daqui, gente? Lozango, né? Isso é um lozango. O de baixo vai ser qual? Esse daqui, né? Que figura geométrica é essa? É um retângulo. Vamos colocar o nome. Retângulo. Qual é a próxima aqui? Que figura é essa? Paralelogramo. Isso. Qual é o próximo aí de baixo? Vai ser o quê? Essa parte de baixo é um trapézio. Qual é a próxima aí? Nós temos um quadrado. Então, vamos colocar aqui. Quadrado, né? Muito bem. E a próxima também vai ser um paralelogramo. Ou um trapézio. Qual é o outro aí? O último que a gente vai ver vai ser um trapézio. Tá? Então, a gente vai fazer a correção. E na próxima aula vai ter o conteúdo novo, que é chamado de simetria, tá bom? Então, acompanha as aulas. Tá certo? Bom dia, pessoal. Hoje, no nosso conteúdo de matemática, né? A gente vai ver um conteúdo novo, que é chamado de simetria. Então, vocês irão abrir na página 125 e nós iremos dar continuidade, tá bom? Uma figura é considerada simétrica, se podemos dividi-la em partes que coincidem perfeitamente com a sobreposta. Ou seja, uma figura simétrica é aquela que a gente pode dividir ao meio, que ela, quando a gente pode dividir, ela fica em partes iguais. Aqui não ficou bem detalhado, peço ao meio todo, mas não tem nada não. A gente vai trabalhar na seguinte forma. Então, o que eu quero dizer para vocês? Na simetria, são aquelas figuras que a gente pode repartir elas ao meio, que depois que a gente for colar, ela de volta, ela esteja posta a ser colada igualmente, tá bom? Então, as figuras acima, nós temos os bonecos, boneco de neve, nós temos um dado e nós temos uma florzinha, né? Uma folha. As figuras acima foram divididas em duas partes iguais por uma reta que chamamos eixo de simetria. O eixo tem a função de dividir a figura em partes iguais que podem ser sobrepostas ao menos da imaginação. Ou seja, as figuras que têm o eixo de simetria são chamadas de simétricas e as que não têm o eixo, que não podem dividir em partes iguais, são chamadas de assimétricas. Nós temos aí essa seta aí, mas podemos dividir essa seta ao meio, vai ter a outra parte igual? Não, por isso que ela é uma figura assimétrica. E a figura simétrica é aquela que eu posso dividir ela ao meio e ela pode ser colada de novo tendo as duas partes iguais, tá certo? Então, na página 126, vocês irão completar as figuras que sejam simétricas. Então, tá faltando um pedacinho da figura e você vai desenhar do mesmo jeito, tá bom? Na letra B também. Só tem um lado, você vai desenhar o outro, tá bom? Mas tem que ser do mesmo jeito. Na segunda questão, quais letras do alfabeto são simétricas? Qual dessas daqui eu posso reparti-las ao meio, né? E circule as que não são simétricas, que não posso dividir ao meio para ficar igual, tá bom? Então, nós iremos para a terceira questão. Na terceira, complexe a faixa decorativa com a figura simétrica. Então, você vai fazer do mesmo jeito do que está a parte de cima. Observando também as cores, viu? Não faça um colorido demais. Tem que ser as cores que estão aí, que é azul, laranja e verde, tá certo? Tem que ser do mesmo jeito. Quarta questão. Traz-se os eixos de simetria de cada figura e escreva quantos eixos há em cada um. Então, você vai fazer o repartimento da figura e você vai dizer quantos eixos você pode formar com esta figura. Você vai repartir quantas vezes, tá certo? Então, qualquer dúvida, é só chamar a pica. Até a próxima aula. Bons estudos! Bom dia, galerinha! Hoje, quinta-feira, nós iremos dar continuidade, aquela nossa tarefa, só que a gente vai fazer a correção, tá? Na aula passada, eu pedi para vocês responderem da página 100 a 102, cujo conteúdo que foi trabalhado foi o solo, tá bom? E aí, nós iremos fazer a correção de todas as questões, tá bom? Então, vocês irão abrir lá na página 100 até a 102 e nós iremos fazer a correção. Primeira questão. João foi ajudar a sua mãe na muda de um vegetal qualquer e ouviu dela que o solo deve ser rico em humus para bom desenvolvimento da planta. Agora, responda. Existe alguma relação entre o desenvolvimento da planta e o tipo de solo? O que vocês acham? Vamos lá. Sim, né? Por quê? Para que o vegetal consiga desenvolver sem problemas. Então, na primeira questão, vocês irão colocar se para que o vegetal se desenvolva sem problemas. Ou seja, o humus ele vai ajudar a tornar o solo fértil, né? essa é uma das participações que ele tem, né? Na segunda questão, nós iremos marcar verdadeiro ou falso. no caso aí, a gente vai trabalhar ainda com o solo, né? Os solos podem ser formados por areia, gila, calcário ou humus em quantidades variadas verdadeiro ou falso. Na segunda, verdadeiro, né? O processo de desgaste do solo é causado exclusivamente pelo homem. O homem, ele desgasta o solo? Falso ou verdadeiro? Falso. Um solo fértil tem apenas areia e argila? Não, né? Um solo fértil ele vai ter rumpos, não é verdade? Então, é falso também. No solo desenvolve-se a maior parte da vida terrestre? Verdadeiro. Usamos o solo para plantar, construir nossas moradias e pisarmos? Verdadeiro. Então, na terceira questão, nós iremos fazer a correspondência com cada tipo de solo, aí, né? De acordo com o tipo característico da erosão. Então, nós iremos observar o que é erosão pluvial. Vamos lá. erosão pluvial. É o que? É a alteração química do solo, é a ação das chuvas, é a ação do homem ou é a ação do gênio ou a ação das águas. Quando a gente está falando em pluvial, nós estamos falando em água, né? das chuvas, das chuvas, tá bom? Então, na terceira aí ou na segunda, na primeira, na quarta ou na quinta? Nós iremos colocar na segunda, né? Que é a ação da chuva. erosão por último, erosão complete as frases a seguir com o nome do tipo de solo. Qual é o solo que contém muita argila? Observamos que cada solo ele vai ter a sua característica e a sua composição. O solo que contém argila ele vai ser um solo argiloso, né? Argiloso. Um solo que tem muita areia, arenoso. Um solo que tem ele é muito fértil, ele precisa ter o quê? Humus, né? Então, ele é um mífero. Um solo que tem é rico em calcário, é o solo calcário. Ok? Quinta questão. Quais são os principais agentes da natureza causadores pela erosão do sol? Na quinta, o que causa a erosão do sol? Ele está perguntando. São o quê? As chuvas, os ventos, água dos rios e a ação dos seres vivos. Vamos lá. As chuvas, os ventos, os ventos, água dos rios, água dos rios, água dos rios. E também, por último, nós destacamos a ação do homem, a ação dos seres. a ação dos rios, a ação dos rios, e a ação dos rios, a ação dos rios, está certo? Então, Na B, está perguntando por que a erosão prejudica o solo? A erosão, ela prejudica o solo, tornando o solo inféptil, né? Então, nós iremos colocar o quê? Porque desloca parte superficial. Mamãe! 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 Então, galerinha, hoje, na sexta questão, né? Nós iremos continuar o conteúdo do solo, né? Bom, na sexta questão, vocês vão numerar as cenas de acordo com a ordem da formação dos solos. Primeiro, o que acontece? O solo, ele é molhado, né? Nós temos aí quatro fases em que o solo apresenta mudanças. como é que formou o solo? Primeiro, ele é molhado pela chumbo, né? Depois, ocorre a destruiçãozinha dele, né? Vai se abrindo aí. com o passar do tempo, com o passar do tempo, aparece o animal, né? Que é o coelho, e aí, ele vai ficar aí, porque ele acaba morrendo, e fica restos dele, né? Restos de animais para formar o humus. E a quarta aí, é o solo já modificado com a plantinha crescendo, tá certo? Então, fica dois, um, quatro, três. Sétima questão, pense e responda ao que se pede. Por que a erosão do solo tem se intensificado? Nós observamos aí, e nós estudamos, que a ação do solo tem se intensificado pela ação do homem, e modificando o meio natural de forma desastrosa. Ou seja, por que de forma pelo homem? Porque quando o homem, ele de forma alguma mexe com a natureza, causa esse impacto, né? No ambiente. E com o solo também não é bem diferente. Aí, o que que acontece? A erosão do solo, você vai colocar na seca. Do solo, ocorre pela ação do homem, modificando o meio natural. certo? Na oitava, nós iremos achar três problemas, três fatores que contribuem para a erosão do solo. Nós temos três aí. O primeiro, vocês encontraram? O primeiro está bem aí acima e o primeiro é o desmatamento, né? Des-ma-tamento. O primeiro aí é o desmatamento. O outro aí, quem a gente vai achar? urbanização. A urbanização também contribui, certo? quanto mais gente na cidade, mais a destruição, né? Do solo, que vai ter que cortar as árvores para criar novas moradias, né? Também, as queimadas, né? As queimadas é uma das piores, que contribui tanto para o desmatamento. que tudo isso aí, esses fatores são ligados uns aos outros, tá? Na nona, agora escolha uma palavra e elabore uma frase. Você vai escolher uma dessas palavras, tá? Na nona e vai elaborar uma frase. Essa resposta é pessoal, tá bom? Digamos que nós vamos escolher o desmatamento, né? O desmatamento causa a destruição do solo. É uma frase, né? Aí você pode usar urbanização ou queimadas, mas é só uma palavra, tá bom? Na décima, podemos evitar a erosão do solo tomando algumas atitudes. Que atitudes são essas que a gente podemos evitar? Na décima, a gente vai colocar algumas atitudes. Eu vou colocar três aqui, tá bom? Mas no livro vai ter, tá? a primeira atitude que a gente vai tomar é preservar a cobertura de quem? Vegetal do solo. A outra é planejar construções e a outra é utilizar técnicas agrícolas menos agressivas. agressivas ao solo. o outro é planejar construções e o primeiro que eu coloquei é preservar a cobertura vegetal do solo. Essas são as três atitudes que a gente pode conter para preservar o nosso solo, tá? Então, essa foi a nossa correção de hoje. Na próxima aula, a gente vai voltar com um novo conteúdo, que é a poluição do solo, tá? Oi, pessoal, hoje nós iremos estudar em ciências, né? Sobre a poluição do solo. Então, como é que ocorre essa poluição? Primeiro, nós iremos ler aqui na página 103 as consequências, né? Causadas por essa poluição. Vamos lá. A poluição do solo causa várias consequências. A esterilização ou tamanho produtivo, contaminação do solo, a diminuição da fauna e da flora, a contaminação das águas subterrâneas, a morte dos seres que vivem e que se alimentam do solo. A poluição do solo ocorre pela contaminação através de substâncias capazes de provocar alterações significativas em sua estrutura natural. O homem é o grande responsável pela poluição do solo. As principais causas da poluição do solo são o acúmulo de lixo sólido, como embalagens de plástico, metal e papel e de produtos químicos provenientes de resíduos de lixo. O uso de agrotóxico em plantações, quando utilizamos de maneira indiscriminada, muitas dessas substâncias ficam no solo, passando para os vegetais e os animais. Quando ingerimos alimentos contaminados por essas substâncias, eles vão acumulando em nosso organismo, podendo levar a graves intoxicações até o surgimento de outras doenças. Os ateus sanitários são locais onde os resíduos urbanos são compactados e depositados, o local deve ser bem escolhido, pois é preciso bastante cuidado para que com os lençóis freáticos ou subterrâneos e estar distante da população que não haja contaminação. Em geral, os ateus não há qualquer forma de tratamento de reciclagem no lixo, embora fundo e lados sejam vedados com material impermeável localizado no líquido produzido pelo lixo ou chorume, pode penetrar no solo assim contaminando também. O saneamento básico é o conjunto de medidas adotadas em uma determinada região que visa proporcionar uma situação de higiene para os habitantes. Além do tratamento de água, canalização e tratamento de esgoto e limpeza pública, a coleta de lixo também faz parte do saneamento básico. O lixo, também chamado de resíduos sólidos urbanos, é formado por restos que consome em casas, lanchonetes, escolas, fábricas e etc. Quando exposto ao ar, o lixo serve de alimento para moscas, baratas, ratos e outros transmissores de doenças. Por isso é necessário colocá-los em recipientes bem tampados para que não haja nenhum modo de desenterrar. E nós temos aí como evitar o desperdício. O lixo continua existindo depois que jogamos na lixeira. Não há como produzir lixo, mas podemos diminuir a sua produção. E como fazer isso? Reduzindo desperdício, reutilizando sempre que possível e separando os materiais recicláveis para a coleta seletiva. O papel, o metal, o vidro e o plástico podem ser transformados pelas indústrias para reutilizá-lo em novos produtos. Esse tipo de lixo é chamado de inorgânico. já o lixo orgânico é aqueles tipos de restos de folhas secas, cascas, restos de alimentos, frutas e verduras e podem ser usados como adubo. Temos o lixo tóxico que é aqueles pilhas, baterias e tintas, né? O lixo altamente tóxico como o lixo hospitalar. Então, todos esses tipos de lixo devem ser descartados de forma adequada, né? E aí, você não pode jogar um lixo hospitalar junto com o lixo orgânico, está errado. Porque na hora que eles forem separar, pode ocorrer um probleminha até uma intoxicação e também às vezes não dá nem para separar. E aí, eles são depositados em aterro sanitário. aqui na nossa cidade de Palmeirinho, eu observei que, eu não sei se aqui tem um ateu sanitário, mas, nós temos ali o lixão, né? Que é onde fica armazenado os lixos e lá fica várias pessoas diariamente trabalhando. Infelizmente, as pessoas que lá trabalham, muitas vezes, ela pode estar desprevenida e aí pega um tipo de doença ou intoxicação. Porque isso acontece muitas vezes para quem trabalha no lixo. Então, tem que ter esse cuidado. Principalmente, a gente, quando descarta esse lixo. Para que aquelas pessoas lá não ocorra esse tipo de problema, tá? Então, na primeira questão da página 106, nós iremos responder a primeira, a segunda e a terceira questão. O fazendeiro vai usar agrotóxico em sua plantação de café. Enumere os problemas que essa atitude pode causar para convencê-lo a não usar. O que você pode dizer aí que o agrotóxico faz, né? Para que ele não possa usar. Aí, tem a primeira, segunda, terceira atitude para convencer aquela pessoa. Na segunda, qual é a melhor atitude para se ter com o lixo? Descubra desembaralhando as letras. Então, nós iremos aqui, observar, tem duas atitudes importantes para, né? Se ter com o lixo. o que nós devemos fazer, né? Terceiro, pesquise e responda que tipo de lixo podemos colocar em cada lixeira. Na lixeira vermelha, vamos utilizar qual lixo? Na azul, na verde e na amarela. Nós observamos aqui que não tem a lixeira marrom que ela é colocada no lixo orgânico, ou seja, restos de comida. Letra B, o que será feito com esses materiais, depois de depositados aqui. Letra C, qual é a cor da lixeira da coleta seletiva para o lixo orgânico? Não está aí ela, mas você tem que colocar a cor. Letra D, cite uma forma de reaproveitamento do lixo orgânico. O que a gente pode fazer com esse lixo orgânico? Só deixar lá e pronto, ele não tem mais utilidade de nada? Tem sim, eu expliquei e aí vocês vão colocar, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula, bons estudos! tchau,